Não, menino, sobe lá na laje, que fica mais fácil de se apoiar. É isso. Força isso pra baixo. Você é mole, Carlinhos? Não, Carlinhos, com o pé não, meu filho. Com a mão, você abaixa aí nesse lugar que tá mais alto. Tá quente, vai. Não é assim, Carlinhos. Não, então. Me tá vendo no meio que tá mais alto? Que ele teve que levantar por aí pra passar o cabo. Agora aí no meio você, com a mão, vai ajeitando abaixo. Mas você tá só... Faz força aí. Não assim que vai quebrar a telha, menino. Pensa. Faz quanto que é uma folha de papel. Uma cartolina que é mais dura. Vai, pega aí na beirada. Vai, põe a mão aí na lateral. É, tá quente, bolinho? Isso, agora vai forçando pra baixo aí. Vai. Tem que ir, né? Pode fazer uma madeira aqui em cima. Vai, põe... Tá vendo essa madeira aí em cima? Essa comprida aí? Deixa eu ir lá, posso ir lá? Posso ir lá? Posso ir lá? Pega essa madeira. Posso ir lá? Não. Deixa eu ir lá, pelo amor de Deus. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ergue ela aí, deixa eu ver se ela é pesadinha. É, coloca ela atravessada aí. Deixa eu ir lá. Não, cara. Por quê? Ele não sabe fazer. Não vai jogar e soltar em cima da telha não, hein? Vai. Não, pode pôr ela mais pra cá, Carlinho. Meu Deus. É, tijolo assim, não. Tira o tijolo. Deixa eu ir lá, vai. Não tá dando certo. Empurra mais a madeira pra cá, Carlinho. Não tá fazendo peso ainda direito aí, não. Não, a madeira é pesada. Deixa eu coloco o tijolo. Deixa eu ir lá, só, só. Deixa eu ir lá, vai. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir, como é que eu estou tudo aqui. Ah, você vai ver, ó. Sobe em cima da cama. Tira o seu chinelo, dá ele aqui, põe ele aqui. Ai, meu Deus. Será que o cilhado já aguenta? Cássio, melhor você não ir, não. Meu, eu tô falando sério. Ah, o pedeiro é mó barricudo. E daí? Que ele é mais gordo. Solta o seu peso, mas segurando na janela. Ai, Cássio. É, frescura dele. Cássio, eu paro de frescura. Ai, ai, ai. Cássio, tá estalando aí, menina. Eu tô fazendo um negócio errado aqui. Não, pra que esse vasinho, Cássio? Bota aí junto. Vai, Cássio, sem palhaçada. Não, não vai subir os dois de uma vez, não. Vai logo, Cássio. Tá, Cássio, pode vir. Ô, cara, não tá aqui. Eu posso comer mais vídeos? Não apoia aí, não, Carlinhos. Tira o pé daí. Não. Isso, abaixa bem aí essa parte. É, tem que ficar desse jeito aí. Agora solta pra ver se vai levantar. Mas aí, Cássio, eu falei, põe madeira, Cássio. Vai lá embaixo, Cássio. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo, porrinha. É, aí. Assim, acho que já dá, Cássio. Cássio, tá vendo aquele pedaço de caibro ali? Essa madeira aí, Carlinhos. Vai lá em cima. Vai pela lateral lá atrás. Essa curtinha aí, esse caibro quadradinho. É. Tá por aqui, isso aí é pesado. Solta aí, Cássio. Deixa eu ver. Não, Cássio, sim, não. Solta. Isso, essa aí mesmo, Carlinhos. Coloca ela de comprida aí, Cássio. Isso, sim. Pronto. Só pra ela ir abaixando, tá bom. Pode vir. Não, chega. É só essa aí, Cássio. Só pra ela não sair. Ela tá meio... Como que ela vai sair? Não, não. Um de cada vez. Anda direita. Eu voltando, eu voltando. Vai, então, empurra. Ai, meu Deus. E o meu chinelinho. Dá seu chinelinho. Ai, meu Deus. Pega o meu chinelinho. Sou eu. Bizarro. Nossa, agora caiu uma janela. Não vai, Cássio. Só cama, maluco. Ainda bem que a cama é forte. Não, desliga essa porcaria. Ai, você não filmou caindo. Sacanagem isso aí. Sacanagem. Tem que tirar do zoom, mano. Quem tá te chamando, né? Tchau. 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 O que é isso?